...para o Fala Brasil. Roberto Souza, muito obrigado. ...nessa despedida do Eli. Ao amigo, ao companheiro Eli Coimbra, ao saudoso, já saudoso Eli Coimbra, esse programa do Fala Brasil de hoje foi dedicado a você. Onde você estiver, receba a nossa homenagem de coração. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Recorda Show. As músicas que marcaram os anos 80, na voz de Alceu Valença, Baby do Brasil e muito mais. Hoje, 10h30 da noite. Segmentos, um momento maravilhoso do minuto de silêncio de ontem no Pacaembu, quando o público, em pé, bateu palmas. Eu só posso dizer uma coisa. Além da saudade, uma grande certeza. O melhor companheiro, o melhor amigo, o melhor repórter do Brasil de todos os tempos. Você, da Atena, e Eli Coimbra estiveram juntos agora, bem próximo, na Copa da França. Saudades. Pois é, um da Atenão... É duro, da Atenão. Mas eu tenho certeza que o da Atena vai endossar até com muito mais propriedade do que eu. O Eli foi o grande responsável que viabilizou a nossa cobertura jornalística da seleção. Porque passamos uma situação absolutamente absurda de não ter credencial, de não ter acesso e nada. Mas era sempre o Eli que tinha a solução. Um grande homem, um pai de família. Olha, eu só lamento as injúrias, as infâmias, as calúnias que o Eli sofreu, que são de uma injustiça. Uma injustiça imensa. Um homem que morre pobre. Rico, rico, rico. Rico da gente, da Atena. Rico, rico dos amigos. Vieram aqui todos os repórteres cinematográficos que trabalharam com o Eli. Isso é uma coisa linda, porque é o reconhecimento das pessoas que põem a gente no ar, que carregam a gente. Portanto, a gente, para eles, nós somos um peso. Mas o Eli, pelo jeito, era um peso leve, saboroso e amigo. O carro com o caixão foi seguido por um grande cortejo de 10 quilômetros. Nesse momento de dor, até o céu de São Paulo parece mais cinza. É como se a natureza também mostrasse sua tristeza, da Atena. Eli Coimbra morreu quarta-feira, às três horas da tarde, no Hospital do Unicor, na Zona Sul de São Paulo, onde estava internado desde a madrugada de segunda-feira, após sofrer dois infartes. Com uma carreira de 35 anos, Eli Coimbra começou como jogador do Juvenil dos Santos, onde jogou ao lado de Pelé e Coutinho. Ele continuou nos gramados, mas como um brilhante e sempre bem informado repórter esportivo. Trabalhou com Pedro Luiz na ex-TV Tupi e também passou pelas TVs Record, Bandeirantes e Manchete, retornando então à TV Record, onde fez com brilhantismo a cobertura da Copa do Mundo na França. Eli Coimbra morreu aos 56 anos, deixou quatro filhos, dois netos e muita, muitas saudades. É difícil falar num momento como esse, mas o Eli Coimbra é muito fácil de falar, uma vez que falar de amigo sempre é uma coisa gratificante. Um amigo que nós perdemos, um amigo caro que nós perdemos, um amigo em onde nós crescemos junto no futebol, crescemos junto como família, crescemos junto como homem. Portanto, eu espero que ele descanse em paz, porque fez muito por aquilo que todos nós idealizamos, que é um futebol melhor e, logicamente, os amigos maiores. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ele está lançando, não, ele tem um livrinho.